Caralho, mas isso aí, ter seu pai na sua casa, deve ter te dado um adianto, um cortado num caminho. Pelo menos ter te deixado ligeiro pra noite, pra esse mundo mesmo. Porque o Mítico, eu não vivi esse mundo de show, noite e tal. O Mítico me conta que, tipo, cada história que ele ia contando, às vezes de contratante... Ah, viado. Só esse assunto contratante já tem muita história, mamãe. Pernada, aqui e ali. Muita história, né? Ele falou, mano, você tem que entrar ligeiro, os cara quer te tomar, os cara quer te assaltar. É um bagulho louco. Tá ligado? Você já teve alguns B.O.s, assim, em show, cara? Como que foi, tipo, eu queria contar... Tipo roubadas, tá? Foi tipo uma roubada? Tipo roubada. Eu já entrei numas roubadas que foi... Mano, eu entrei numa roubada, várias, mas numa que eu posso contar, assim, tipo... Aquela outra não pode. É, eu já entrei em várias, mas aí, tipo, uma vez eu fiz três shows na noite, no último show eu tava muito cansado. Certo. E aí, é... Eu tava meio bêbado. Já, né? O terceiro show eu falei, mano, eu vou chapar. Aí o cachê... Não, rolou, mas aí... Quando você vê, foi todo mundo embora. Ué, mas cadê o malandro que me contratou? Não, o que que aconteceu? Veio o cara com uma criança. E aí eu falei, eu falei, mano, puta, criança, agora eu tô loucão, mano. Mas demorou, meio que... Falei rápido com a criança, assim, tipo... De longe, velho. Tava, puto, num ambiente, num camarim. Você sabe aquele final de festa? Bebida, loucura. Aí eu já falei, puta, criança... Meio que eu não tratei muito da hora a criança ali. A única vez que eu fiz isso e conto por quê. E aí eu falei, pô, caralho, criança agora, caralho, quatro horas da manhã... É, não, era pra tá dormindo, né? É, tipo, não, não. E sempre rolava isso nos shows por causa do meu YouTube, né? Então a molecadinha sempre queria foto e tal. Sempre dava aquela atenção. Nesse dia eu não dei aquela atenção devida. Certo. Só que o contratante era... O pai do moleque. O pai do moleque, mano. E o contratante era envolvidaço. Com coisa. Você foi parar numas ideias. Foi parar... Eu, cinco horas da manhã, sei lá onde, numas ideias duras. E eu, assim, meu Deus. Não, pior que o cara já beba. Traz essa criança pra cá. Eu vou tirar foto, eu gravo TikTok com ela, eu faço tudo. E várias ideias duras na noite eu já tive. O barato é louco. De quase capotavan, de contratante não pagar. De tá fazendo show e o contratante falar que não tinha dinheiro e o meu produtor tá lá no bar. Vai, vendeu mais qual. Me dá aqui. Vendeu, sei lá, água. Vai me pagando. Nesse nível de treta eu já tive, tá ligado? Você já teve uns... Pô, cuzão, já, mano. Desde quando eu fazia side-man, mas no rap também. Ó, mano, vai vendo a fita. Teve um dia que eu tinha um show. Eu não vou lembrar a cidade, mas era no Espírito Santo. E é uma cidade, tipo, umas duas, três horas do aeroporto ali. Acho que é Vitória, é. Aí, na hora de ir, a gente foi tirar xerox, acho que do repertório de algum bagulho. Eu sei que eu saí do carro antes de chegar no aeroporto. Meu celular, bluf, pra dentro do bueiro. Tá ligado quando tá no colo? Escorregou. Viado, iPhone 7 com dois dias de comprado. Papo reto. Aí eu já fiquei na bad. Você não tentou abrir o bueiro? Então, mano, eu não tentei. A gente já indo pro aeroporto, vai vendo. O aeroporto tá ligado como que é o horário, né? Aí eu já pá aí no carro, querendo chutar o assoalho. E a Tayhara vai comigo, a minha esposa vai comigo de produtora. Ela, mô, calma, a gente compra outro. Só que assim, não é assim não, vagabundo. Ainda mais na época. Hoje em dia não é assim. Imagina... Não, mas de qualquer forma. Não, aí vai vendo. Aí firmeza. Pus na cabeça, perdeu. Já era. Não vai dar tempo de abrir o bueiro, pá. Porque já é horário do voo. Aí vai vendo. Pegamos o voo, chegamos no bagulho. Cadê o contratante? Não foi no aeroporto. Passou umas duas, três horas. Ele mandou um carro. O cara atrasou, viado. Nós tomamos vários cafés naquele aeroporto, viado. Fumou que nem... Nossa. Aí firmeza. Ele chega. Ele é. Eu não reservei o hotel ainda, mas eu vou levar vocês num lugar que a gente vai até o hotel sair e tal. Mano, chegamos na cidade. Vocês cansado pra cara. Cansado. Tinha perdido o celular no bueiro. Nossa. Mano, levou numa casa de amigo de família, assim, ó. Mas tipo, um amigo, sabe amigo distante? Que o pessoal chegou. Ah, é eles? Tudo bem? Aí eu, beleza, com a mala. Pode ficar lá no quarto, gente. Deixa eu cortar pra você. E uma pá de criança na casa. Minha mina já com a cara desse tamanho. Eu já fiquei em casa de família e evento já. Ah, não. Acontece. Se tá tudo preparado. Mas ali não tava preparado. Nós sentimos que o pessoal não tava meio que querendo nós muito, né, mano? E aí, mano? Tudo bem, né? Mas se você não tivesse aqui, talvez tava melhor, né? Ô, viado, esse aí foi roubado. Eu não lembro a cidade. Eu lembro o nome do mano, mas eu não vou falar pra não expor também, tá ligado? É, não precisa. Aí nós foi... Aí a Tayhara pegou e falou assim, não, eu mesmo vou arrumar um lugar pra gente ficar lá. Ele, não, agora eu arrumei. Agora eu arrumei. Fica tranquilo. Antes do show. Dá pra vocês passar, tomar um banho. Ô, mano, levou nós numa pensão, cuzão. Sabe, mano? Bem humilde. Mas não é humilde, é um bagulho... Trash é o mesmo assim, saca? Só uma cama. Até tinha uma tiazinha lá, mó solista. É, vocês vão querer comer alguma coisa? Vocês vão tomar café amanhã de manhã e tal? Aí a Tayhara, não. Ela não quer nada. Já brava, né? Porque eu também fechava um showzinho ali. Era a Tayhara, mas eu também fechava. Esse aí eu acho que fui eu que fechei, mano. Ela já tava brava com você. Ela falou, você não quer nada. Você não quer metade do cachê antes. Não quer contrato. Não quer hotel. Aí, agora... O bagulho ficou louco. Ela olhou e falou, agora se faz. Mano, nós chegou. Aí ficamos nessa pensão lá, zoada. Tá ligado? Mas pelo menos era um quarto separado. Você não via ninguém, né? Pá, é quase que um hostel ali. Aí na hora do show, tinha uns pessoal. Não tinha muita gente, mas o moleque veio com um friend friends nas conversinhas dele lá. É, que a portaria não bateu, que não sei o que. Aí a Tayhara meteu essa. Ela foi e ficou do lado da portaria. Entrava alguém e ela... Isso é comum na noite, mano. Muita gente não sabe o que a noite fala isso. É comum, mano. Eu até fiquei meio pá, falei, amor... É até meu bagulho. Foi um dos motivos de eu ter afastado a minha mulher da produção que eu comecei a ver que, mano, eu não quero minha esposa, tá ligado? Envolvida nesse bagulho. Trocando ideia com malandro atrás de dinheiro. Minha mãe já trabalhou na noite como no bar, né? E ela me contando as paradas, né, mano? Tipo, ela falou, mano, Igor, falar com o bandido. Os donos, não sei se sabe. Às vezes chega a mano armado, né? Ô, guarda a minha arma aí, pá, não sei o que. É, e tipo, ela falou, mano, quantas vezes já peguei old age, joguei em garrafa de Red Label. Então, Black Label. E tipo assim, minha mãe é funcionária, né? O patrão mandava, só fazendo. Não tem ideia, trampo. Teve uma vez que eu fui fazer um show no Norte e era um cachê muito bom, tipo, porra, pra mim... Qual cidade, pai, você lembra? Ah, era uns três anos atrás, mano. Eu já tinha... Não, qual cidade? Ah, cidade. Entendi qual sua idade, eu falei. Do nada. Não, qual cidade, cidade. 32. Fui fazer um show... Essa cidade é um monstro. Fui fazer um show, qual sua idade? Falei, cara, qual que é a sua idade mesmo? Só pra saber se é maior de idade. É, meu senhor. E aí... Não posso falar, porque é treta. Ah, entendeu. É que eu gosto muito do Norte, mano. Eu encossei no Pará. Pará é no Norte. Pará, eu sou do Pará. Mano, fiz um dos melhores shows da minha vida lá no festival. Baixão Pressô. Valeu, rapaziada. Baixão Pressô? Baixão Pressô. Me chama de novo aí que bagulho falou. É bom, né? Cara, todo artista, quando fala do Pará, tipo, sempre fala. O meu melhor show foi no Pará. Não sei o quê. Pará. A galera vai, mano. A galera vai. E aí, não, só nesse caso... Aí, tipo... Mano, meu cachê era do... Sei lá, 10, 12 contos. Caralho, dobrado. Quando você vai pra fora de São Paulo, meio que dobra, né? E, às vezes, quando você vai pro Norte, triplica. Caralho. Então, quando a gente... Pela distância, né? É, pela distância. E que, tipo, às vezes você fecha um show lá, só um show. Às vezes você tá aqui em São Paulo, você fecha quatro shows, é meio que você ganha o que você ia perder indo pra lá. Entendi. Então, tinha essa comunicação. Eu falei, nossa, meu primeiro show que eu vou ganhar, tipo, mais de 10 mil reais. Vamos embora. Tá pra foder hoje. Foda-se, levei robô, fiz tudo o adiantamento do meu bolso e chegou lá, mano. Eu vi que a casa tava lotada, muita marcação, e o cara não queria pagar nós, mano. Puta, já era. E ele não queria... Mas ele só falou, não vou te pagar? É, ficou dando migué, tipo, não, não tá do jeito que nós queria, o cachê tá muito alto, que não sei o quê. E aí, nós ficou numa conversa de sentar... De cavaleiros, né? De botar arminha, de falar, e aí, e aí, eu com o meu produtor e falava assim, mano, nós não tá em São Paulo, nós não vai se fuder, vamos fazer. Mítico, você é fraco, como que você vai fazer? Eu falei, mano, nós tem que fazer. Nós não conhece nada daqui. Eu faria o show também. Vou fazer. Mas o contratante colocou peça na mesa, tipo, apavorar? Aham. Tipo, mano, aqui é funcionar assim. Eu já tô com papo com ele olhando na bola do céu, eu falei, não é por aí não. Falou, João, que nós não tá sozinhos no mundo, não. Tá achando que vai apavorar, porque você tá com essa peça. Meu produtor tava assim, meu produtor tava assim. Aí ele falava, ô, meu irmão, o que vocês são São Paulo? Não, é que eu não quero contar detalhes, né? Não pode, mano, nem conta. Mano, sai daqui, mano. Vai fazer. Fez um show, não? Fiz um show, foi do caralho, toquei até Tecnobrega no show, foi muito louco. E foi muito bom, assim, e o público nem sonha que rola essas coisas. Então, ó, você que tava no show do Mítico aí, ó, pode mandar um real no Pix, cada um. A noite, a noite é foda, mas aprende muita coisa, mano. Aprende, mano, aprende. A malícia, então. Aprende fazer show de dia, né, sei lá. Trocar, fabricando, mas é foda, mano. É foda porque, tipo, a gente sabe como que funciona e tal, e a galera fica olhando assim, não, tá fazendo show, mas não é mão, 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 não, mano. Você é louco? Não é, mano. 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 Não é, mano.